Como tem aumentado a demanda de atendimentos aqui no COVID, esses concentradores vão ajudar principalmente no primeiro atendimento do paciente que chega dessaturando, chega com oxigênio baixo no sangue, porque às vezes fica complicado pegar galão de oxigênio, não tem régua disponível pela quantidade de atendimentos que a gente está tendo. Então esses concentradores vão realmente ajudar no primeiro atendimento, assim que o paciente chega a gente já colocá-lo em oxigênio, tá certo? O primeiro atendimento e o primeiro tratamento para paciente que chega em síndrome respiratória aguda grave por falta de oxigênio no sangue. Vai ajudar bastante no combate ao coronavírus. Esses concentradores, eles vieram do Ministério da Saúde, recebemos cinco concentradores e eles vão servir exatamente para o primeiro atendimento. E esse primeiro atendimento será aqui no isolamento ou na sala amarela que nós temos aqui no hospital e que ele vai, sem dúvida nenhuma, facilitar muito a vida dos pacientes, como também no consumo de oxigênio, que ele transforma o oxigênio do ar ambiente em oxigênio de uso medicinal. O ministro da saúde, quando visitou Gravatar, fez referência aos concentradores e hoje estamos recebendo cinco concentradores aqui no hospital, vindos do Ministério da Saúde. Estamos realizando uma junção de forças para que, de fato, o trabalho possa continuar e continuar de tal forma que esteja correspondendo às necessidades que estamos tendo no momento. Porque o nosso compromisso é com as pessoas. Prefeitura de Gravatar. Compromisso com as pessoas.